Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com uma lista de cupons e desconto da Kabum atualizado. Chegaram novos cupons para Kabum agora, ainda no mês de maio de 2023. Eu já estou aqui, pessoal, na tela do meu computador, dentro do site oficial da Kabum. Então, todo mês essa lista de cupons é atualizada. Para você pegar a lista, você deve estar utilizando o site parceiro da Kabum, que é o Cupom99. Cupom99 é um site de cupons de desconto parceiro da Kabum. E todo mês você tem acesso, no caso, a uma lista de cupons da Kabum atualizado. É muito cupom, vou te mostrar tudo nesse vídeo. Vou estar deixando o link, galera, dos cupons aqui na descrição do vídeo. E aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. Então, quando você clicar no link aqui da descrição do vídeo ou do comentário aqui abaixo, você vai ter acesso a exatamente essa lista aqui que eu estou agora, de cupons da Kabum atualizado. A minha recomendação, pessoal, é que você assista esse vídeo até o final, porque cada detalhe é muito importante. Eu vou te mostrar como é que você resgata as melhores ofertas, como é que ganha o melhor desconto, como é que você usa o teu cupom da maneira correta. Eu vou te passar muita dica legal. E também, no final desse vídeo, eu vou te entregar um bônus de 4 sites, 4 lojas da internet, que também estão te dando ótimos cupons de desconto. Então, no final do vídeo, cupom de desconto de lojas bônus, beleza? Então, fica comigo até o final do vídeo. Olha só, pessoal. Eu estou aqui, tá? Com essa primeira oferta. No caso, além dos cupons, você tem acesso a ofertas também. Já vou te mostrar os cupons, mas primeiro eu vou te mostrar a oferta. Então, tem oferta que é até 70% na seleção do Mega Maio, que é uma lista de produtos na promoção, que você já compra com o desconto já aplicado ao produto. Então, para você pegar a oferta, você clica em ativar oferta. Ao clicar em ativar oferta, você é redirecionado para o site oficial da Kabum. E aqui você tem acesso a uma lista de produtos do Mega Maio, que são produtos com até 70% de desconto, tá? Por exemplo, essa placa de vídeo, RTX 3060. Está com descontinho aqui. O preço original é R$2.900 e você vai pegar R$2.200, tá? Na promoção. Então, essas são as promoções em vários produtos que você consegue aqui para Kabum. Em relação aos cupons de desconto, pessoal, tem aqui, tá? Cupom de 5% de desconto em diversas categorias de produtos. Então, tem cupom de 5% para produtos Logitech, Kit Gamer, Gabinetes, Teclado e Mouse e SSD, Cadeira Gamer Husky, notebook também cupom de 5%, drives internos e externos, fone de ouvido gamer, mouse e pad, produtos streamer, teclado gamer, mouse e gamer, headset gamer e, assim, galera, muita coisa aqui, webcam, tá? É cupom que não acaba mais. Eu também vou te mostrar logo o que acontece se o cupom não funcionar, tá? Eu vou testar um cupom com vocês. Então, vamos lá. Vou testar o cupom aqui. Deixe-me escolher um cupom legal. Fone de ouvido, mouse e pad, mouse e... Esse aqui, galera, vamos pegar o cupom de mouse e gamer, tá? Então, suponhamos que eu queira o cupom de mouse e gamer, tá? Para pegar o meu cupom, eu clico em ver cupom. Ao clicar em ver cupom, o cupom 99, ele me dá acesso ao meu cupom de desconto. E já copia o meu cupom automaticamente. Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora é clicar aqui, pessoal, em ir para o site. Ao clicar em ir para o site, eu sou redirecionado para o site oficial da Kabum com o meu cupom já copiado no automático. Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora é escolher o produto que eu queira comprar e aplicar o cupom de 5% de desconto. Então, eu vou escolher o mouse aqui. Deixa eu comprar um mouse mais top. Aqui, galera, mouse sem fio gamer Razer. 519 reais. Vou comprar esse mouse. Eu clico em comprar. Ir para o carrinho. Aqui no carrinho, pessoal, vamos lá. O produto está custando 519,99 se você pagar pelo PIX e 611 se você pagar a prazo, até 10 vezes. Então, em relação ao preço à vista e a prazo vai dar o desconto, tá? Então, eu venho aqui na opção do cupom de desconto aqui abaixo. Está vendo aqui o meu mouse? Cupom de desconto. Clico no cupom de desconto com o botão direito do mouse e clico em colar. Colei o cupom. Agora é só aplicar o cupom para ganhar o desconto. Se você está pelo celular, segura o dedo em cima da opção do cupom e clica em colar. Colou o cupom, dá um aplicar. Então, veja aqui o preço mudando. Vou aplicar o cupom. Cupom aplicado com sucesso. Olha o preço aqui que ficou, galera. R$ 493,99 e o preço a prazo R$ 581,16. Dê um desconto no cupom de R$ 30,59. Se eu remover o cupom aqui, galera, volta ao preço original. R$ 611 a prazo, R$ 519 a vista. Eu vou colar o cupom para te mostrar de novo. Vou aplicar cupom. Está aqui o desconto. Mais de R$ 30,00 de desconto no cupom da Kabum, tá, galera? Pessoal, presta muita atenção agora. Agora a parte mais importante do vídeo. Por isso que eu falo que é muito importante você assistir o vídeo até o final. Pode acontecer de você testar o cupom, colar o cupom no teu carrinho e aparecer cupom inválido ou expirado. Cupom não funcionar. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, quando o cupom do produto específico que você quer comprar já atingiu o limite de uso. Então a Kabum, ela libera remessas de cupons ao longo do mês. As remessas de cupons da Kabum são liberadas aqui no site do Cupom99. No início do mês, no meio do mês e no final do mês, tá, pessoal? Então o que acontece? No começo do mês, suponhamos que a Kabum libera 500 cupons de 5% para notebook. Quando esses cupons atingirem o limite de uso, no caso, mais de 500 pessoas utilizarem o cupom e finalizarem a compra, o que acontece? O cupom vai expirar. Eu vou ter que esperar até a metade do mês, esperar chegar a nova lista de cupons da Kabum, para então estar pegando o teu cupom de desconto. Então as remessas chegam no primeiro, na metade e no final do mês, tá? Início, meio e fim do mês. E sempre são liberados novos cupons, mas quantidades específicas. 500 cupons para notebook, 1.000 cupons para mousepad, 2.000 cupons para headset, por exemplo, tá? E como é que você sabe quando chegam os cupons da Kabum? A lista atualizada. Agora que vem, pessoal, a dica de ouro aqui do vídeo. Eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, além da lista de cupons da Kabum que está na descrição e no comentário fixado. Eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, também, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Então o Cupom99 é um site de cupom de desconto que tem, pessoal, grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Quando você entrar dentro desses grupos, você vai ter acesso diariamente, de segunda a sexta-feira, aos melhores cupons e desconto da internet, as melhores ofertas, as melhores promoções, os melhores descontos da internet, tanto para a Kabum como também outras lojas da internet. Então sempre que chegar a nova lista de cupons da Kabum, os novos cupons da Kabum, vão ser publicados dentro dos grupos de WhatsApp e Telegram, e você pega os cupons saindo do forno, quentinhos, só para estar utilizando. Em relação ao que eu falei agora, pessoal, que também são publicadas outras lojas dentro dos grupos, é que o Cupom99 é um site de cupom de desconto que não tem só parceria com a Kabum. Hoje, para você ter uma noção, o Cupom99 já é um site de cupom de desconto, parceiro de quase mil lojas. Então já são, pessoal, quase mil lojas cadastradas no Cupom99. Você consegue cupom para um monte de lojas da internet além da Kabum, certo? Então eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo, que no final do vídeo te entregaria um bônus de quatro sites, quatro lojas da internet, que estão te dando ótimos cupons de desconto. São cupons de desconto de lojas bônus. Eu vou estar deixando para vocês, pessoal, o link dos cupons de lojas bônus aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, beleza? Então o primeiro cupom de loja bônus é o cupom da Pichal. No caso, são ofertas da Pichal, além de cupons, tem ofertas também. Então o Cupom99 tem uma parceria com a Pichal também, Pichal Informática. E você consegue comprar os produtos da Pichal com até 40% de desconto, diretamente na Amazon, tá? Pessoal, a Pichal, além deles terem o site oficial deles, da Pichal eles também têm a loja deles dentro da Amazon. Então você consegue acessar uma lista de produtos na Amazon com produtos da Pichal, da loja oficial da Pichal com até 40% de desconto, tá? Pra pegar essa oferta, é só clicar em Ativar Oferta. Pichal vem de produtos bem parecidos com a Kabum, PC Gamer, placa de vídeo, monitores, teclado, gamer, mouse, então vale muito a pena. Segundo cupom de loja bônus é da Amazon. O Cupom99 tem uma parceria com a Amazon, então você compra na Amazon com até 50% de desconto. É agora no mês de maio de 2003 com a lista de cupons da Amazon. A loja de cupons da Amazon aqui com até 50% de desconto, além de várias outras ofertas e promoções para produtos, notebooks, celulares, livros, e-books, tá? E detalhe, as listas de cupons, de ofertas, de promoções dessas outras lojas também são atualizadas, tá pessoal? Todos os meses essas listas são atualizadas pra todas as lojas do Cupom99. Terceiro cupom de loja bônus é da AliExpress. Cupom99 tem uma parceria com a AliExpress. Então você compra na AliExpress com até 75% de desconto nos itens de top marcas. Agora para o mês de maio também. Uma lista de produtos com até 75% de desconto. Tem cupom também, galera, desde R$63 até... Aqui, olha. Até R$370 em cupons de loja. Muito cupom pra comprar na AliExpress mais barato. Quarta loja bônus é do meu game usado. Cupom99 tem uma parceria com o meu game usado também. Então você compra no site do meu game usado em parceria cupom99 com até 60% e 59% de desconto, tá pessoal? E o meu game usado é um site maravilhoso porque você compra jogos, consoles mais barato, Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PS5. Mais barato na oferta, na promoção. Na verdade, o meu game usado é um desapego de videogames e jogos usados. E você compra aqui pelos links do cupom99 mais barato, tá? Você tem acesso às melhores promoções. Os cupons e desconto de lojas bônus que eu te mostrei aqui no vídeo, agora no final do vídeo, estão aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Beleza? Pessoal, a lista de cupons acabou atualizado. Chegaram novos cupons, estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E os grupos WhatsApp, Telegram também estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse aqui é o vídeo. Eu espero, pessoal, de coração, que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Qualquer dúvida que você tenha relacionada ao vídeo, você pode estar comentando aqui abaixo, nos comentários, a tua dúvida, a tua pergunta sobre o vídeo. Que eu vou estar te respondendo. Se você tem alguma dúvida, não entendeu como é que usa o cupom, ficou com alguma dúvida da Kabum, alguma dúvida sobre o vídeo, pode comentar que eu vou estar te respondendo. Então, eu volto a dizer, pessoal, eu espero de verdade, de coração, que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o likezão, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com a galera para economizar dinheiro na Kabum com cupom de desconto. Até o próximo vídeo, valeu e tamo junto!